São João Santo Bonito Pelo menos para mim, nem mesmo são José Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João, lá há cá um balão para eu brincar Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João, lá há cá um balão para eu brincar São João vem ver as moças, que bonitas que elas são, que bonitas que elas são São ainda mais bonitas, na noite de São João, na noite de São João Não escapam só, rapaz, o que é que o Santo nos faz? Lá há cá um balão, Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João, lá há cá um balão para eu brincar Santo António já se acabou, o São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João, lá há cá um balão para eu brincar São João, São João, lá há cá um balão para eu brincar Legenda Adriana Zanotto